e vamos voltar a falar sobre a questão do coronavírus que agora tá progredindo a epidemia embora na China já esteja regredindo no resto do mundo tá ainda crescendo no Brasil vai começar a crescer agora mais rápido tá começando uma nova fase que é a contaminação comunitária já não é mais a contaminação que vem de outro país eu queria mostrar para vocês um gráfico que é muito interessante esse gráfico aqui se vocês observarem esse é o gráfico de outra epidemia que foi da gripe H1N1 lá no Rio Grande do Sul eu fui o secretário de saúde que coordenou o enfrentamento a essa epidemia foi uma epidemia com alta mortalidade mais alta do que o coronavírus né foi uma epidemia que surpreendeu a todos inclusive no mundo mas é normal que ocorram epidemias periódicas vindo principalmente da Ásia do inverno asiático mutações de vírus se transformam em epidemias e elas seguem mais ou menos o mesmo padrão esse padrão aqui deverá ser o mesmo padrão seguido pelo coronavírus vejam só o número de casos embaixo os números são das semanas do ano começou a crescer em determinada semana em quatro cinco semanas atingiu o auge e depois começou a decrescer começou a diminuir o número de casos até a terminar a epidemia seguindo esse padrão eu imagino que o coronavírus não vai ser diferente nós vamos ter em 12 14 semanas o fim da epidemia né no Brasil não é motivo para pânico não é motivo para se assustar para suspender aula não é motivo para para parar atividade econômica parar de trabalhar se ocorrer no local de trabalho numa sala de aula um caso ou outro se suspende temporariamente naquele local atividade para evitar o contágio eh e e depois volta ao normal né a vida segue eh a epidemia não deve parar a atividade eh de relações eh de de trabalho de relações na área da educação e devemos seguir exatamente o que o ministro Mandetta tá propondo o ministro Mandetta é a grande autoridade sanitária tá com excelente equipe tá trabalhando com evidências científicas e vai conduzir muito bem esse processo no Brasil. E aí E aí